Eu quis te dar uma atenção, mas você não quis nem saber Me fez de segunda opção, mas de amor eu não vou morrer Então vamos seguir em frente, sem olhar pra trás Se o dia você pensar em voltar, saiba que eu não te quero mais Me abandonou, segue o baile, eu que não vou sofrer Você me deixou, tá suave, volto com meus contatos, mas não volto pra você Me abandonou, segue o baile, eu que não vou sofrer Você me deixou, tá suave, volto com meus contatos, mas não volto pra você Me abandonou, segue o baile, eu que não vou sofrer Você me deixou, tá suave, volto com meus contatos, mas não volto pra você Me abandonou, segue o baile, eu que não vou sofrer Você me deixou, tá suave, volto com meus contatos, mas não volto pra você Eu quis te dar uma atenção, mas você não quis nem saber Me fez de segunda opção, mas de amor eu não vou morrer Então vamos seguir em frente, sem olhar pra trás Se o dia você pensar em voltar, saiba que eu não te quero mais Me abandonou, segue o baile, eu que não vou sofrer Você me deixou, tá suave, volto com meus contatos, mas não volto pra você Me abandonou, segue o baile, eu que não vou sofrer Você me deixou, tá suave, volto com meus contatos, mas não volto pra você Você me deixou, tá suave, volto com meus contatos, mas não volto pra você Me abandonou, segue o baile Me abandonou, segue o baile